Olá pessoal, o verão é simplesmente a melhor época do ano, não é mesmo? Muitas pessoas adoram ir à praia para poder aproveitar essa maravilhosa estação à beira-mar. E por falar em praia e só pensar nela, que logo nos lembramos de várias coisas agradáveis. As férias, o oceano, o mar, o surf, o barulho dos pássaros, o descanso, os tubarões, os crocodilos, as piranhas. Você deve estar se perguntando por que essas últimas palavras estão na nossa lista. O negócio é que as pessoas tendem a esquecer que às vezes a beleza e o perigo andam de mão dadas. Nesse vídeo, vamos justamente falar sobre os animais com os quais você precisa tomar cuidado quando você estiver de férias na praia. Encontrar-se com qualquer um deles pode custar muito caro à sua saúde e, em alguns casos, pode custar até sua vida. Essas são as 10 criaturas que é melhor evitar quando estiver na praia. Vamos lá! Caravela portuguesa Esta bela criatura que vocês estão vendo é a caravela portuguesa. Mas nem pense em chegar muito perto ou pôr a mão em um bicho desses. O que ele tem de bonito, ele tem de perigoso. As caravelas portuguesas fazem parte do grupo dos animais sinidários. Ou seja, eles possuem uma perigosa arma no seu arsenal, as células urticárias. Essas células segregam um veneno que pode afetar não só as criaturas marinhas, mas também as pessoas. A substância venenosa é capaz de paralisar animais e causar graves queimaduras em humanos. Dizem que não se deve lavar essas queimaduras com água doce, pois é possível que ainda hajam células urticárias inteiras na pele. Com a água doce, elas reagem e espalham o veneno mais uma vez na pele. Dá pra imaginar? O mais curioso é que a toxidade das queimaduras causadas pelas caravelas portuguesas é similar à das mordidas de cobras venenosas. As caravelas mais perigosas são encontradas nos oceanos Índico e Pacífico. Então tenha muito cuidado se um dia você for passar as férias perto desses lugares. Cubozoários É quase impossível enxergar esses monstros marinhos, por isso os cubozoários são conhecidos popularmente como a Morte Invisível. Mas eles nem parecem tão ruins à primeira vista. Essas pequenas criaturas que têm formato cúbico ou cilíndrico medem somente uns 5 centímetros de diâmetro. Elas são encontradas em algumas praias australianas que justamente devido à presença desses animais são consideradas um dos lugares mais perigosos do mundo. Muitos turistas nem suspeitam do tamanho do perigo desses bichinhos. No entanto, essas criaturas oceânicas têm um dos venenos mais fortes que existem. Suas células urticantes podem causar tanto uma queimadura simples quanto levar uma pessoa à morte em poucos minutos. As águas próximas às ilhas de Tiwi e à costa nordeste de Queensland são as regiões de maior abundância desse monstro invisível. Para vocês não ficarem completamente assustados, é bom lembrar que os casos registrados de morte causados por esses animais são bem poucos. As crianças são as mais vulneráveis ao contato com os cubozoários, já que sua imunidade muitas vezes não aguenta lidar com as queimaduras. Vale lembrar que essas águas vivas são mais ativas durante o período de outubro a abril. Por isso, talvez seja melhor evitar banhar-se nessas águas australianas nessa época. Piranhas Este personagem de diversas histórias e filmes de terror vive nas águas do rio Amazonas e de outros rios da América do Sul. Você sabe alguma coisa sobre esse peixe? Se não sabe, nós contaremos. O tamanho desse peixe onívoro geralmente varia entre 15 e 25 centímetros de comprimento. No entanto, nativos da região já encontraram exemplares de mais de 34 centímetros, o que é considerado um tamanho bastante grande para um peixe. Esses predadores são muito conhecidos por seus dentes afiados e seu apetite é agressivo e insaciável. Além disso, seus dentes superiores e inferiores se encaixam perfeitamente quando a mandíbula é fechada e criam uma pressão de aproximadamente 30 vezes maior do que o próprio peso do animal. Esta característica permite que as piranhas possam morder ossos facilmente. Achamos que depois de saber mais sobre esses peixes, poucas pessoas vão querer nadar nos rios da Amazônia. Raposas selvagens Poderíamos imaginar qualquer coisa na praia menos isso. A gente achava que só os animais marinhos ou os fenômenos naturais podiam ser perigosos à beira-mar. No entanto, em Virginia Beach, que é a praia mais longa da costa atlântica registrada no livro de recordes Guinness, existem ataques de raposas selvagens. Dá pra imaginar? Apesar de que a cidade onde a praia está localizada é considerada um dos balneários mais limpos e seguros. Porém, os parques próximos dali estão repletos de animais selvagens. As raposas são os animais que mais frequentemente demonstram um comportamento agressivo. Parece que elas ficam entediadas nos parques e decidem atacar turistas, de vez em quando. Agora, essa já não parece a melhor opção de praia para descansar, não é mesmo? Serpentes marinhas Não gostaríamos nem que nossos inimigos fossem mordidos por esta criatura. Se por acaso você encontrar esse bicho, fuja o mais rápido possível. Estes animais habitam principalmente as águas que banham a ilha Fifidon, na Tailândia. Esse local paradisíaco atrai muitos turistas devido a sua incrível beleza e sua capacidade de fazer qualquer um esquecer dos seus problemas. Nós também achamos que não existe lugar melhor para tomar um sol, nadar em águas límpidas e tudo mais. No entanto, tenha muito cuidado. As águas costeiras estão simplesmente repletas destes pequenos animais que, se não lhe atacarem, certamente deixarão você assustado. Já foram registrados vários casos em que essas serpentes deslizam até a praia e causam pânico entre os turistas. Portanto, pessoal, lembrem-se que as serpentes marinhas não são brincadeira. O veneno delas é várias vezes mais tóxico do que o veneno de uma cobra comum. Crocodilos Às vezes, as praias não atraem só os turistas, mas também enormes répteis, principalmente quando se trata das costas australianas. Na Austrália, os crocodilos são protegidos oficialmente pelo Estado e a caça a eles é proibida. Talvez tenha sido justamente isso que levou à sua reprodução descontrolada e aos ataques a humanos. O aumento nos incidentes de ataques fez com que muitas pessoas passassem a defender um cancelamento parcial das restrições da caça de crocodilos. O governo teme que tal medida possa atrair turistas em busca de um troféu de caça. Os ataques de crocodilos são mais frequentes nas praias do norte de Queensland. Entre elas, a Cable Beach, onde só nos últimos 25 anos foram registrados mais de uma dúzia de mortes por ataques desses répteis. Enquanto estes animais continuarem sob proteção e em segurança, é pouco provável que os ataques aos turistas acabem. Tubarões Os tubarões são provavelmente o perigo marinho mais conhecido e difundido do mundo, concordam? A zona costeira da cidade do Cabo pode ser considerada uma das mais perigosas quando se trata da presença de tubarões. Nessas águas moram enormes tubarões devoradores de pessoas, os tubarões brancos. O comportamento deste animal carnívoro piora gradativamente conforme as temporadas de calor vão se aproximando. A agressividade do animal sobe e, consequentemente, aumenta o perigo para os banhistas. Já na década de 60, o governo da África do Sul instalou redes subaquáticas na maioria das praias da famosa cidade balneária de Fischhoek. No entanto, é simplesmente impossível proteger completamente todos os turistas e a população local. Então, pessoal, se vocês forem descansar num lugar tão maravilhoso como esse, fiquem atentos e não nadem muito longe da praia. Bactérias Você provavelmente vai concordar que não é muito agradável pegar uma infecção intestinal. Agora imagine nadar em águas infestadas de bactérias que afetam o sistema gastrointestinal. É ruim. Apesar de ser uma ideia assustadora, essa é a realidade de muitos rios em Jonesburgo, na África do Sul, onde o nível de bactérias intestinais nas águas excede muito o limite permitido. Em alguns lugares, os índices são 240 vezes maiores do que o recomendado. Mesmo que os moradores locais quisessem resolver esse problema, ele não desaparecerá tão cedo, pois os representantes do governo negam totalmente essa informação. Achamos que eles deviam mesmo era escutar os numerosos profissionais de saúde que dizem que nadar neste rio e descansar às suas margens é simplesmente colocar sua vida em perigo mortal. Ouriço do mar Esta criatura, aparentemente inofensiva, é bastante perigosa para os seres humanos. Obviamente, um ouriço do mar não irá atacar você ou persegui-lo. O problema é que algumas espécies desses animais possuem espinhos finos e longos. Se uma pessoa sem querer pisar em um ouriço desses dentro d'água, será difícil evitar ferimentos graves. Isso acontece porque os espinhos finos, depois de perfurar a pele, tendem a se partir. Assim, as pontinhas deles permanecem dentro do pé da pessoa. Além do mais, algumas espécies de ouriço do mar são venenosas e seus espinhos podem causar dores fortes e prolongadas. O veneno de alguns ouriços do mar pode afetar o funcionamento do aparelho respiratório e do coração e até causar paralisia muscular. Se você ou algum conhecido pisar num ouriço, siga essas instruções. Antes de mais nada, retire todos os pedacinhos de espinho de dentro da pele e limpe as feridas com um antisséptico. Após os primeiros socorros, é necessário levar o paciente para o hospital mais próximo. Esteja preparado para o fato de que a pessoa pode apresentar dificuldades em respirar e alterações cardíacas. Se isso acontecer, a vítima deve receber respiração artificial e, em alguns casos, massagem cardíaca. Os ouriços do mar mais perigosos do mundo são encontrados nos mares subtropicais e tropicais. Por isso, pedimos mais uma vez, tenham muito cuidado. Peixe-pedra Este peixe é a criatura mais feia e venenosa que se esconde no fundo dos oceanos. O corpo dele é coberto por protuberâncias que deixam sua aparência mais desagradável ainda. O peixe-pedra é encontrado comumente perto das costas dos mares tropicais dos oceanos Índico e Pacífico. Eles levam uma vida tranquila e muito sedentária e vivem nas águas rasas dos recifes de corais. Apesar do seu estilo de vida meio preguiçoso, o peixe-pedra pode ser muito perigoso. Ao menor sinal de ameaça, ele levanta imediatamente os espinhos pontiagudos da sua barbatana dorsal, onde se encontra um veneno mortal. Estes espinhos são tão duros que são capazes até de perfurar solas de sapatos. Se alguém pisar ou tocar no peixe, ele imediatamente utiliza a sua arma. Por isso, não devemos nunca tocar criaturas marinhas desconhecidas. Os encontros com esses peixes frequentemente têm um resultado fatal. Mas se uma pessoa tem sorte e sobrevive, é quase certo de que ele terá sequelas que permanecerão para o resto da vida. Depois de penetrar na corrente sanguínea, o veneno do peixe destrói os glóbulos vermelhos e afeta o sistema nervoso central. Se a vítima não tiver assistência médica, ela pode morrer muito rapidamente, em uma média de 5 horas. Não se esqueçam de deixar seu comentário se você conhece algum desses animais. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas a alta tecnologia. No TechZone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.